Música Diga para a pessoa que está muito olhada aí, você está preparado para pisar na cabeça O seu equilíbrio, o meu dirigir, o nosso dirigir, o que já vai derrotado Vamos pisar, galera E vamos pisar na cabeça de um equilíbrio O seu equilíbrio, o nosso dirigir, o nosso dirigir, o nosso dirigir, o nosso dirigir O oros de Pereira Jacinto Quem é que eu sou um pergunto 나는 a cabeça da salvação Nesses Jonas, ametros da senhora que o nosso dirigir, o nosso обязательно O seu equilíbrio, o nosso dirigir, o nosso dirigir, o nosso dirigir, o nosso dirigir Vamos pisar, vamos pisar, galera E vamos pisar, galera O Brasil já sabe, eu vou perguntar pra vocês. Isso aqui é axé? Não! Isso aqui é suigueira? Não! Isso aqui é... Revolente? Não! O que é isso? Não! É o Jornal do Brasil! 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 Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.